Música 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 Vinha, me chama dólares, 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 dólares Você é Maria, 해주arших eu sei Aí, olha Carteca Ó Sê Maria, não tem longe agora eu brinquei Zé Maria, deixa eu ver quem É assim, ó Alla meu terreiro, chante o ponto de você É assim, ó Alla meu terreiro, chante o ponto de você Carteca Ó Sê Maria, Sul описании Já num pêndulo já eu brinquei Zé Maria, baixa eu brinquei É boa demais É no meu terreiro que te conto nascer É no meu terreiro que te conto nascer Se é marinha, fala em casa Se é marinha, fala em casa Se é marinha, fala em casa É a marinha, é a marinha, é a marinha É a marinha, é a marinha, é a marinha